Essa daqui é a mala de rodinha, ideal para maternidade e para viagens. Ela já possui esse bolsinho pequeno para organizar objetos. Aqui na parte da frente nós temos um compartimento com um bolsinho telado e a parte interna, um vão livre com um bolso telado e os elastiquinhos para segurar a roupa. Ela já vem com três saquinhos organizadores para separar as roupinhas do bebê, primeiro, segundo e terceiro dia, e também dá para separar as roupinhas sujas. A alça regula a altura e as rodinhas são 360 graus para facilitar o deslize da malinha. E aqui atrás tem mais um bolsinho para organizar, levar documentos ou outros objetos. E aqui atrás tem mais um bolsinho que tem mais um bolsinho.